Hoje o dia vai ser legal, porque hoje eu vou andar na nova Mitsubishi L200 Triton Sport. Eu vim até a linda região de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, para conhecer de perto a L200 Triton Sport, que mudou, mudou bastante, ela permanece na mesma geração, a quinta geração de um produto super consagrado aqui no Brasil, mas a Mitsubishi mandou muito bem numa coisa, porque ela mudou muito a L200 naquilo que brasileiro mais dá valor, ela mudou a cara do carro, ele tá com cara de novo, e isso é muito bom, e tá com uma assinatura de LED, que é bem bonita, e os faróis em LED. Então a frente é uma frente que cresceu, que ela traz essa identidade visual nova da Mitsubishi e principalmente deu para a L200 a cara de nova que ela precisaria ter. E aqui embaixo do capô, a L200 continua equipada com motor 2.4 turbodiesel, motor que produz 190 cavalos de potência máxima, mais de 40 quilos de torque. Só que uma coisa que me chama muito a atenção é que tem uma concepção simples, e isso acaba sendo muito bom. Quando eu olho o ponto de manutenção que normalmente esse carro pode dar, como por exemplo no turbocompressor que é montado aqui em cima, sonda lambda, aqui a gente tem o controle da wastegate, o filtro de ar, enfim, dá para ver, ele aparenta ser um carro muito fácil de mexer, e isso acaba sendo um ponto positivo, ainda mais quando a gente fala de uma picape. E assim como na frente, aqui na lateral a gente vê retrovisor cromado, tem maçaneta cromada, tem mais maçaneta cromada aqui. Particularmente eu não gosto, mas eu tenho certeza que para eles estarem aqui é porque tem muito dono de picape que gosta, mas uma coisa que a gente olha e é inconfundível na lateral da L200 é justamente o desenho da cabine, que tem essa curvatura que foi feita para favorecer o espaço interno nos bancos traseiros e que trouxe, desde lá da primeira geração da Triton, essa assinatura visual. Já aqui dentro, olha, e o espaço traseiro, vamos ver, o menino TK tem 1,80 de altura, espaço para pernas é bom, a coluna fica um pouco próxima da cabeça, mas tem airbag lateral esse carro. E aqui tem um novo recurso que a Mitsubishi colocou, que é o seguinte, eles trouxeram um sistema de ventilação para cá, que ele suga o ar da frente e joga aqui atrás. Não é uma saída de ar como aqui embaixo, mas é uma forma de ter uma circulação de ventilação maior para quem viaja no banco de trás. E aqui na parte de trás, a L200 também passou a ter mudanças visuais, novas lanternas com uma assinatura em LED, que dá um visual, obviamente, mais moderno para o carro. Aqui na tampa traseira, a gente tem o brake light montado, que de certa forma é algo interessante, porque uma vez que ele vai montado lá atrás, se você tiver alguma carga mais alta, ela vai cobrir o brake light. Aqui tem a câmera de ré. Ah, e tem um detalhe que dono de L200 vai adorar, porque acreditem se quiser, o modelo anterior não travava na chave a caçamba. Caçamba essa, inclusive, que continua com uma tampa bem pesada, mas ela tem agora essa pintura texturizada que a gente vê muito e eu já mostrei aqui no canal para vocês, que é uma pintura que protege como um protetor de caçamba, só que isso daqui é mega resistente. Lá nos Estados Unidos tem uma marca chamada Linex, que é a mais famosa delas, e agora eu tenho certeza que a gente vai começar a ver muito nas picapes aqui no Brasil. Deixa eu mostrar o interior da L200 para vocês. O destravamento das portas eu posso usar o controle tradicional ou o sistema Keyless de abertura, só que aqui é um pouco old school ainda, ele não funciona colocando a mão. Eu tenho que apertar o botão aqui. Uma vez destravadas as portas, a gente entra na cabine. A coisa que mais me chamou a atenção nessa cabine é o seguinte, como um bom carro esportivo, partida com a mão esquerda, assim como os modelos da Porsche. E para quem é mais habitual aqui no canal, vai lembrar do Gol GLR, que apertou aqui, eu dou partida no carro. E aí quando a gente olha, a cabine de uma maneira geral, ela é bonita. Não dá para dizer que é algo mega moderno, mas aí eu volto naquele ponto que eu comentei do motor com vocês. Eu acho que caminhonete preservar algumas coisas que são muito mais função do que design, eu acho que acaba sendo bom. Os botões de sensor de estacionamento, bloqueio do diferencial, aqui tem umas tomadinhas USB, é tudo muito prático e muito à mão. Às vezes a gente olha detalhes do painel, como por exemplo, agora tem um sistema de som da JBL. Tem uma coisa que me incomoda um pouco, porque você vê essa profundidade entre a tela e a película sensível ao toque. Aqui, por exemplo, tem o sistema do ar-condicionado Dual Zone, que é muito legal, tem função automática, mas ele é numa grafia laranja, que a gente não encontra nada mais laranja aqui dentro do painel. Mesmo esse botão do pisca alerta, ele poderia, por exemplo, estar aqui e aqui ter virado um porta-copo ou alguma outra função, mas de uma maneira geral, a sensação que me passa é isso, é tudo muito funcional e acaba sendo bom para quem de fato usa o carro. E um outro detalhe, para quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que eu pego no pé dos porta-copos, porque uma hora não cabe copo, não cabe lata, mas esse daqui cabe tudo, inclusive garrafa. Aqui na frente a gente tem o controle do sistema de tração, 4x2, 4x4, 4x4 com bloqueio do diferencial central e aí a reduzida. Tem o sistema também do Hill Descent Control, que é aquele sistema de frenagem, que ele freia o carro sozinho nas descidas em baixa velocidade. E aqui é interessante que eu vou mostrar para vocês, dois sistemas eletrônicos, tem um que é chamado frenagem de emergência, que é o seguinte, o carro ele tem um radar na frente e a hora que ele identifica um obstáculo, ele vai emitir um sinal, se eu não atuar no sistema de freio, ele vai parar o carro para mim. Então aqui a gente vem, em uma situação, a 20 km por hora o obstáculo está aqui na frente, ele está pitando e aí ele parou o carro. Olha isso, eu não fiz absolutamente nada e aí ele pede para eu segurar. E tem um outro sistema que entrou aqui na L200 que é o seguinte, vamos supor que eu estou parado com o carro nessa situação e eu vou sair dando o pé, só que eu não vejo que tem algum obstáculo aqui na frente, alguma coisa. No caso aqui, está simulado por esse painel que é um carro, mas se eu acelero no fundo, quer ver, eu vou acelerar tudo, o carro ele não reage e ele ativa um alarme, querendo dizer, tem coisa aqui na frente. Então é um negócio legal porque muitas vezes evita aquela situação, justamente você bater em alguma coisa que você não está vendo. E tem um outro botão que é para modo de condução, tem por exemplo, modo para andar na areia, na lama, no cascalho e aqui na frente tem um outro detalhe, talvez uma das muitas maiores mudanças e que os donos de L200 vão perceber muito, que agora ela conta com um sistema de seis velocidades. A apresentação da transmissão é de certa forma um pouco old school com essa alavanca, mas eu tenho certeza que ela acaba sendo muito funcional para o dia a dia. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma volta de L200, porque tem muita coisa legal quando a gente coloca esse carro em movimento, bora? Muito bem, bora da rolê de L200 Triton Sport. Vamos pegar um trechinho de estrada que eu quero bater um papo, explicar umas coisas para vocês, que eu acho que a primeira coisa que chama atenção no carro é que quando eu coloco em movimento, na minha memória, a versão anterior era mais ruidosa. Eu achei até que de certa forma, por ser um carro diesel, por ser uma picape, que o nível de ruído na cabine, principalmente no trecho de estrada, ele se torna menor. E aí eu acho que entra um outro ponto, que é um dos pontos que mais eu senti diferença nessa nova versão, que é o seguinte, a nova transmissão de seis velocidades. Quando a gente coloca o carro em movimento, a gente começa a ver as trocas, que são de certa forma bem suaves, rápidas, para um perfil de caminhonete, por favor, não me venham depois falar, não, mas não é esportivo, e não é de fato. A pegada não é essa do carro e a proposta não é essa. Mas eu acho que quando a gente coloca em movimento, ele consegue, o mapeamento do câmbio é bom, calibração é boa, dá para ver que o carro trabalha bem na faixa de torque, nessa faixa aí de duas mil rotações. E aí tem um outro ponto, que um pouquinho de carga no acelerador, muitas vezes ele reduz e volta para essa faixa de duas mil rotações, que é onde está o torque desse motor diesel. Então ele acaba sendo um carro bem, bem prazeroso. E bem prazeroso até quando entra em estrada, porque a gente sai de um ambiente de, por exemplo, de fora de estrada ou de cidade e coloca na estrada e é um carro que você consegue viajar tranquilamente dentro dos limites de 110, 120 km por hora, fazer trechos de curva, como por exemplo eu estou fazendo agora, e o carro ele passa bastante segurança. Tem um outro ponto, que é quando coloca esse carro no fora de estrada, fica evidente a calibração dessa nova suspensão. A traseira está muito mais gostosa, você ainda sente um pouco aquele movimento de retorno do feixe de mola, mas o carro está muito mais suave. Tem um outro ponto que chama a atenção, e hoje ao longo de todo esse trajeto, rodamos quase 300 km, a gente andou muito por estrada de terra. Estrada de terra batida, aquelas costelinhas passamos bastante, depois tiveram trechos que a gente andou por meio de pasto, com bastante subida, descida. Teve até um trecho de umas trilhas que a gente passou para pegar a subidona, para testar o bloqueio central do diferencial. E assim, o carro se mostrou muito à vontade por onde ele passou. E isso é uma coisa legal que ajuda a trazer essa visão e essa robustez que eu consegui sentir muito nesse carro, que é essa coisa de andar, principalmente em fora de estrada, suspensão tomar pancada, mas você não sente ele dar fim de curso, longe disso, ele parece um carro muito sólido. Ele não é o carro, principalmente aqui nessa parte interna, com o design mais inovador, para quem está acostumado com os carros hatches, com os SUVs que tem trazido um design mais inovador. Aqui não. Aqui tudo está muito mais na parte da funcionalidade do que na forma. E isso acaba não sendo problema, porque muito do que eu falo para as pessoas, que às vezes os itens de design, os gadgets, como tem essa tela, como por exemplo com o Apple CarPlay, tudo isso é muito legal naquele momento, naquele momento que essa tecnologia faz muito sentido. Com o passar do tempo, o que que fica do carro e o que que vai trazer boas lembranças do carro? A boa dirigibilidade, o bom desempenho, manutenção, serviço em concessionária, tudo isso eu acho que ajuda a compor a boa imagem de um produto. E nesse carro andando, ele se mostrou um carro muito prazeroso e bem confortável. As caminhonetes estão cada vez mais indo para esse ambiente da cidade, tentando trazer um pouco a coisa do carro, seja nessa parte de conforto ou na parte de tecnologia, mas principalmente as picapes aqui do Brasil, elas ainda conservam muito essa coisa da robustez, do fora de estrada, das pessoas que de fato usam esse carro como um fora de estrada. Só que por outro lado, ele consegue atrair um público cada vez maior de pessoas que querem o carro para ter uma caçamba ou para viajar, passear, conhecer novos lugares sem ter que se preocupar com o caminho. E quando a gente fala dos itens de tecnologia, por exemplo, nessa 9L200 a gente tem itens como por exemplo o Land Depart Warning, que é um sistema que ele avisa quando o carro está saindo da faixa. Então se eu estou com o sistema habilitado, eu começo a correr para fora da faixa, olha lá, ele apita aqui no painel que eu estou saindo para fora da faixa. Tem também o sistema do monitor de ponto cego dos espelhos que ajuda muito, que ele é muito legal porque ele avisa justamente se tem uma presença de um carro num ponto cego. Tem situações como por exemplo, contei para um amigo meu que tem Hilux, falei, entrou agora na L200 o High Beam, que é aquele acendimento automático do farol alto, que também é uma coisa muito prática. Se vem carro no outro sentido, ele abaixa o farol naquele exato momento. Enfim, achei um carro super gostoso de guiar. Como eu falei para vocês, agora ele é um carro que conquista pelo lado de fora, talvez não conquiste num primeiro olhar pelo lado de dentro, mas uma coisa que eu posso garantir para vocês é que a experiência de andar na nova L200 Triton foi muito prazerosa, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e espero, obviamente, ver vocês numa próxima aqui no canal. Grande abraço a todos, valeu, tchau!